Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English class, number 22. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês, número 22. Eu sou parda, tenho cabelos crespos e castanhos e de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos. Uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa branca com o coração vermelho e amarelo na parte da frente e calças vermelhas. E o guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Once upon a time. Vocês já ouviram essa expressão em algum lugar? Once upon a time. Era uma vez. Então, hoje, nós vamos falar sobre storytelling. E essa é a nossa segunda aula sobre o tema. Ok? Let's go! What are you going to learn today? Então, o que é que nós vamos aprender hoje especificamente? Vamos construir textos escritos de cunho narrativo e descritivo em língua inglesa, abordando temáticas cotidianas, além de reconstruir a própria produção escrita, é claro que com a mediação do professor. Antes de iniciarmos o nosso assunto de hoje, vamos organizar o nosso caderno de inglês. Ok? Seguindo aquelas dicas de sempre que eu passo para vocês. Então, faça seu cabeçalho em inglês especificando o nome da escola, skill, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, e esta aula de hoje é dedicada a você, estudante do nono ano, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, vamos especificar o tema, que é o tema de nossa aula de hoje, o assunto sobre o qual vamos falar. Storytelling, part 2. Então, hoje é a nossa segunda aula, que nós vamos falar a respeito do gênero narrativo. É claro que não se esqueçam dessas tips, aquelas dicas de organização que eu passo sempre para vocês. Quando vocês realizarem atividade de classe, escrevam o título, Class Eccles e Saibas. Se a atividade for de casa, Homework. E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprender, não se esqueçam de anotá-las no caderno, e tirá-las na primeira oportunidade com o seu professor ou sua professora de inglês. Ok? Let's go, students! Primeiro, escreva aí no seu caderno essas duas perguntas, que você já deve ter registrado na aula anterior, mas hoje nós vamos ampliar um pouco mais o tema. O Ares Storytelling. O que é Storytelling? Ou narrativa? Eu já sei que com base nos seus conhecimentos, e na nossa aula anterior, você já sabe muita coisa sobre este assunto. Então escreva com suas próprias palavras. O que é Storytelling? O que é narrativa? O que é um texto narrativo? Como você pode escrever um texto? Quais são os elementos que são importantes e necessários para a composição desse gênero textual, desse tipo de texto? Ok? Então, para começar, faço essa pergunta para vocês. O que você já aprendeu sobre Storytelling? Storytelling? Lembram da aula passada? Que nós assistimos a um vídeo que contava a história desse casal, que está aqui ao lado. Lembram o nome desse casal? Então vamos fazer agora um exercício de memória, ok? Tentando lembrar o que nós aprendemos na aula anterior. Olha aqui. Storytelling. O que foi que nós vimos na aula anteriormente? Que Storytelling diz respeito a textos que são narrativos? E existem uma, na verdade existe uma variedade de textos de gênero narrativo. Aqui nós temos alguns exemplos. Fair Tale. Did you remember? Vocês se lembram? Fair Tale. Conto de fada. Fable. Fábula. Joke. Que são as piadas, né? Anedotas. Chronicle. Crônica. Novel. Romance. E aqui nós temos um falso cognata. Parece ser novela, né? Mas é romance. Soul Popper. Novela. E short story. Que são os contos. E é justamente sobre esse último gênero, short story, que nós vamos falar um pouco mais hoje. Ok? So. Começo fazendo esta pergunta para vocês. Do you like short stories? Why? Why not? Vocês gostam de contos, né? De ler contos? Por quê? Por que não? Para respondermos a essas perguntas, vamos nos inspirar no que nos diz George Summers. Ok? Então, vamos ler junto comigo. Quando você lê uma história corta, você vem um pouco mais, onde? O que é que ele nos diz aqui, students? Quando você lê um conto, você se torna um pouco mais consciente e um pouco mais apaixonado pelo mundo ao seu redor. Sabe por quê? Porque a leitura, ela nos ajuda a ver e sentir as coisas do mundo de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito inusitada. Ok? Se sentiram inspirados para responder esta pergunta? Então, vou passar para vocês aqui duas possibilidades em inglês, duas estruturas, para que vocês possam utilizar e responder estas perguntas. Do you like short stories? Você gosta de contos, né? De ler contos? Why? Por quê? Você pode dizer, I like short stories because... Então, eu gosto de contos, né? De ler contos. Por quê? E completar a sentença. Mas se por acaso você for responder esta pergunta aqui, why not? Por que não? Então, I don't like short stories because... Eu não gosto de contos. Por quê? Então, você completa de acordo com a sua opinião. Ok, students? Let's go! E para relembrar a história de Romeu e Julieta que nós vimos na semana passada, vou novamente exibir o vídeo. E eu gostaria que vocês acompanhassem junto comigo, treinando, olha, ouvindo bem, a língua inglesa, tentando compreender a história, porque logo, logo nós vamos conversar mais sobre ela. Ok, students? Just a moment, please. Só um minutinho. Por favor. E aí Nobil families of the Montags and the Capulets, live in the city of Verona. Both families, are enemies, and even their servants get into fights with each other. Princess Calus, who is the ruler of the city, always tells the families to stop fighting, or they will be punished. Montague has only one child, a teenage boy called Romeo. Romeo. Capulet also has only one child, a beautiful 14-year-old daughter called Juliet. One evening, Romeo sneaks into a party at the Capulets' house. He meets Juliet, and they fall in love with each other. Later on, Romeo overhears Juliet standing on her balcony, admitting her love for him. He reveals himself, and they agree to be married. Friar Lawrence agrees to marry them in secret. The next day, Juliet's cousin, Tybalt confronts Romeo, angry that he sneaked into the party. Romeo's friend Mercutio steps in, and fights Tybalt. Tybalt kills Mercutio, so Romeo takes revenge and kills Tybalt. The prince orders Romeo to leave the city, and warns he will be executed if he returns. Romeo secretly spends the night with Juliet before leaving the next morning. Juliet is left upset after Romeo leaves. To cheer her up, her parents arrange for her, to quickly marry Paris, who is a cousin of the prince. This only makes it worse. Juliet refuses, so her father threatens to kick her out, if she doesn't marry Paris. Friar Lawrence, suggests a drug that can put her to sleep for a few hours, so that she can pretend to be dead, so that she can sneak out with Romeo. Juliet takes the drug and her family, thinking her to be dead, lay her in the family tomb. But before the messenger can reach Romeo, he learns of Juliet's death from someone else, and believes she is really dead, and by some poison to kill himself at July tomb. Romeo goes to the tomb, and is discovered by Paris, who has also come to mourn her. They fight, and Romeo kills Paris. Still believing Juliet to be dead, Romeo poisons himself. Juliet wakes up, but when she sees that Romeo is dead, she stabs herself. The play ends with the families, and the prince entering the tomb and discovering them dead. In their sadness, the families agree they should no longer be enemies with each other. Okay, students, just a moment, please. Só um minutinho, por favor. E aí, se lembraram, então, da história que nós vimos na semana passada? Só para lembrar, o texto original desta história é uma peça teatral, certo? É um texto dramático, que foi escrito por William Shakespeare. Mas, nesta versão que nós assistimos hoje, ele foi adaptado para um short story, ou seja, para um conto. What is this story? O que é esta história? O que a gente aprendeu sobre a vida desses personagens que são famosos ao longo dos séculos? Rommel and Juliet. Vamos lembrar juntos a história? Então, nós já sabemos que Romeu e Julieta é uma história de amor, mas é uma história de amor prágica. Já conhecemos o final, não é verdade? It was written by William Shakespeare. O William Shakespeare foi quem escreveu originalmente esta história em forma de peça teatral. Então, eles se apaixonaram. Rommel and Julieta poisoned themselves and they died because their families are enemies. Vocês se lembram dos nomes das famílias? Eram os Montesquios e os Capuletos. Não é isso? Inclusive, Julieta era da família Capuleto e Romeu da família Montesquio. Então, o que foi que aconteceu, na verdade? Devido à inimizade que essas famílias tinham, não é? Families are enemies. As famílias eram inimigas. Então, Romeu e Julieta fizeram o quê? Eles tomaram veneno e morreram porque não podiam combatizar o amor deles. Families agree. They should no longer be enemies with each other. Então, as famílias, depois das mortes trágicas de Romeu e Julieta, elas então resolveram, decidiram, finalmente, conviverem em paz. Ok? Então, é assim que a história termina. Então, a partir desse conto, nós vamos agora aprender um pouco mais a respeito daqueles elementos, daqueles aspectos que são fundamentais na construção de um texto narrativo. Vocês, com certeza, vão me ajudar. O que são os characters? Vejam aqui que eu uso um pronome interrogativo. Who, quem, characters, são os personagens, quem participa da história. E é claro que existem, nas narrativas, sempre os main characters, ou seja, os personagens principais, que neste caso é Romeu e Julieta. Além dos characters, nós temos outro elemento fundamental na narrativa, que é o set. Observem as perguntas que eu faço aqui. Were, onde, when, quando, toda história, ela acontece em um determinado lugar e em um determinado tempo, em uma determinada época. Às vezes, a época, ela não aparece especificamente na história, mas nós já sabemos que, implicitamente, aquela narrativa que está sendo contada aconteceu em um determinado lugar, em um determinado momento da história. Ok? Temos também, olha aqui, junto comigo, point of view. O que seria, traduzindo ao pé da letra, esse ponto de visão? É o que a gente chama de narrador. Então, nós podemos ter o first or third person, ou seja, a pessoa que conta a história, que nós chamamos de narrador, ele pode aparecer na história na primeira pessoa, porque ele é um narrador que, ao mesmo tempo, conta e participa da história. Ou, ele pode aparecer na terceira pessoa, que é aquele narrador que conta uma história da qual ele não participou. Ok? Então, as narrativas, elas podem, por exemplo, ser de Oral, que seria horror, terror. Tragedy, uma narrativa trágica, como é o caso dessa que nós estamos estudando hoje. Drama, um drama. Comedy. Comedy, comédia. Além disso, nós temos o conflite. O que é o conflite? Seria o problema. O problema da história. Então, a história, ela vem caminhando tudo linearmente, né? As personagens vêm vivenciando a sua vida, a sua história, normalmente. De repente, acontece alguma coisa na narrativa que desequilibra aquela situação. Então, é isto que é o conflite. Então, é isto que é o conflite. E, por fim, o plot. O que seria o plot? O enredo. A história de um modo geral. Os acontecimentos de um modo geral. Ok? Então, agora, nós iremos fazer uma análise da história que nós acabamos de assistir no vídeo. Ok? Observando e identificando os elements of a short story. Ou seja, os aspectos que caracterizam um texto narrativo. Ou um conto, especificamente. Então, aqui nós temos os characters. Freier-Lawrence. Tibalti. Ferris. Mercúrio. Então, vejam aqui que é claro que eu coloquei nessa tabela os personagens que participaram dessa versão que nós assistimos. Mas, se vocês forem ler a história original, vocês vão observar que tem muito mais personagens. Ok? E aqui eu separei os main characters. Que são os personagens principais. Rommel e Juliette. Point of view to tell the story. Então, qual é o ponto de visão, ponto de vista, né? Para contar a história. Quem é o narrador? Ele é o narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Então, nós vimos que ele é um narrador em terceira pessoa. Aquele que conta uma história da qual ele não participou como personagem. E qual seria, então, o gênero? Gênero. Qual seria o gênero? O tema da história? Então, nós vimos que é um Shakespearean tragedy. Então, seria uma tragédia shakesperiana. É assim que ela é conhecida. Sete. É aqueles dois elementos que dizem respeito ao lugar onde a história aconteceu e a época. Então, em relação ao lugar, fica bem claro no texto que a história aconteceu numa cidade chamada Verona, na Itália. Agora, em relação ao tempo, durante essa versão que nós lemos, o tempo não aparece. Mas, essa história, ela foi, na época, o texto original, ele foi produzido aproximadamente no ano de 1500. Então, a gente tem mais ou menos uma data aproximada em relação ao tempo da história, né? Quando aconteceu. Plot. O enredo. Então, o enredo seria justamente o quê? Os acontecimentos da história que nós já revisamos anteriormente. Então, o que é que nós vimos aqui? Que Romeu, ele se envenena. Julieta acorda e quando ela vê que Romeu está morto, esse foi o momento em que o problema começa a surgir na narrativa, que a gente chama de conflito, ou seja, conflito. Ok, students? So, vamos agora realizar uma atividade interativa e nessa atividade eu gostaria de destacar essas palavrinhas que já são conhecidas de vocês, né? Nós vamos retomá-las. Who, when, what and were. Então, são as famosas WH questions, que a gente chama na nossa língua de pronomes interrogativos. São aqueles pronomes que nós utilizamos para fazer perguntas. Quem, quando, o que, o qual e onde. Então, vamos praticar um pouquinho sobre isto com base na história que nós estamos tratando nesse momento. Então, lembrem-se que essa atividade interativa, o link, ficará disponível para vocês no canal da Seduc no YouTube, para que vocês possam acessá-la e realizá-la quantas vezes achar necessário para desenvolver o seu inglês. Ok? Start telling Romeo and Juliet. Então, a atividade fala sobre a narrativa, a história de Romeo e Juliet. E qual é o nosso desafio? Watch the video Romeo and Juliet. Short story. Então, vocês irão assistir, se possível, novamente, o vídeo. Está disponível nesse link. And answer the questions about it. E responder as perguntas sobre ele. Vamos começar? Quiz show em a atividade de hoje. Nós vamos fazer um quiz com a história de Romeo e Juliet. Number one. What are the main characters of this story? Então, quais são os personagens principais desta história? Romeo and Juliet. Ok? Number two. Let's go. Where does it take place? Where does it take place? Então, onde a história acontece? It takes place em Verona e Verona. Number three. What is Romeo and Juliet about? Então, sobre o que é a história de Romeo e Juliet. It's about a tragic love. Então, é sobre um amor trágico. Let's go. Let's go. Agora, a hora de ver. Eu vou tentar conseguir esses 200 pontos. 200 pontos. Então, o que acontece quando o Romeo e Juliet se apaixonam? No, they, death. Eles, se matam. Number five. What is the title of the story? Então, qual é o título da história? Romeo and Juliet. Romeo e Juliet. Qual é o conflito dessa história De Romeo e Julieta? Vamos lá Romeo Poisoned himself And Juliette stands herself Romeo Julieta Julieta Se esfaqueia No final da história Quando vê o seu amado Morto Vamos novamente a rodada de bônus Vamos tentar conseguir 200 points 600 pontos É claro Agora a gente sempre tem mais Esperar Yes, yes 200 points Let's go Number 7 Who does the story happen? Quando a história acontece? Lembra que eu falei pra vocês a data aproximada, né? Que a gente pode inferir que a história tem acontecido It happens around 1,000 1,000 50,000 Então acontece aproximadamente no ano E agora Number 8 What is the genre of the story? Então qual é o gênero da história? Nós vimos que é It's a Shakespearean tragic É uma tragédia shakespearean Let's go Number 9 What is the conclusion of the story? Então qual é a conclusão? Como é que ela termina, né? O desfecho Vejamos aqui Vocês se lembram? Que as famílias entraram em acordo Olha aqui Então as famílias concordaram Que elas não deveriam ser mais inimigas Umas das outras Ok? Ok Mais uma rodada de bônus E mais 200 points Para nós Ih, gente Agora foi rápido, viu? 50 points Melhor do que nada, né? 50 pontos De bônus Para nossa atividade The last one A última pergunta Então quem escreveu Originalmente Essa peça teatral De Romero e Julieta Ele was William Shakespeare Nós já sabemos Que o autor É o William Ok, students? Isso é o William Então A nossa atividade de hoje O nosso show Vamos esperar um pouquinho O placar Olha a nossa pontuação Então fizemos 1.603 pontos E estamos No primeiro lugar No placar Dos líderes Lembrem-se Que aqui vocês podem Exeguir As respostas E revisar Novamente A história E as perguntinhas Sobre Romero e Julieta Ok, students? So Let's go Vamos lá Just a moment, please Só um minutinho, por favor Porque agora vamos Prosseguir com a nossa aula English Grammar Então vamos fazer agora Uma revisão gramatical Vocês se lembram Que na aula passada Nós falamos sobre Esse tempo verbal Future continuous tense Que é o tempo Futuro contínuo Nós falamos sobre As afirmativas As frases afirmativas E hoje vamos ampliar Um pouco mais Will Will not Or want Então aqui são Os verbos auxiliares Que nós utilizamos Para compor Este tempo verbal Will para perguntas Will not Para negativas Want também Para negativas Que é a forma Com trata de Will not Let's go Já sabemos Que esse tempo verbal Ele trata De ações futuras E neste caso Nós podemos Utilizar Nestas duas situações Para enfatizar O aspecto contínuo De uma ação Ou de um evento Em algum momento Do futuro Ou para indicar A duração De uma ação Ou de um evento Em algum momento Específico Do futuro Então relembremos Aqui os exemplos Da semana passada Vejam que eu coloco Aqui para vocês A estrutura Gravatical Para formar Frases Nesse tempo verbal Sujeito Rommel And Juliet Auxiliar Que é o verbo auxiliar Que marca Que essa ação Aconteceu no futuro Ele é seguido Do verb To be Que nós já conhecemos Só que na sua forma Infinitiva Be Logo depois Nós temos O verbo principal Que externa a ação Praticada pelo sujeito Neste caso É o verbo Comemorar Celebrar Celebrate Porque neste caso Nós colocaremos O ing E o complemento Da frase They are married When you get it Então Rommel And Juliet Will be celebrating Their marriage When you get it Ok Eles estarão Porque é uma ação Futura Celebrando O seu casamento Quando Você chegar A Itália Então a gente Observa o que Duas ações Irão acontecer Sendo que A ação De celebrar O casamento Estará ocorrendo Quando Você Chegar Na Itália Ok Vejamos aqui Um segundo exemplo Juliet Juliet Will be eating Dinner by 8pm Então Julieta Estará jantando As 8 da noite Ok Students E abaixo Eu trago para vocês Uma tabela Que mostra Como construir Essas orações Na forma interrogativa Ou seja Question Quando você quer fazer Perguntas E na forma negativa Negarificenta-se Uma frase Negando uma ação Observe que há uma mudança O auxiliar Que na afirmativa Ele vem Depois do sujeito Ele passa agora A iniciar A oração Olha o ponto de interrogação Que marca a pergunta Então Romeo e Julieta Estará celebrando Seu casamento Quando você chegar Na Itália Então A alteração Que ocorre Students É justamente O que? A inversão Então O auxiliar Ele passa A encabeçar Iniciar A oração E no final A gente coloca O ponto de interrogação Já na negativa A estrutura É a mesma Da afirmativa A única diferença É que quando você For utilizar O auxiliar O eu Logo depois Você colocará A partícula Not Que é para especificar A negação Da ação O eu not Para o inglês Formal O want Para o inglês Informal Que é a forma Contrada Julieta Não estará Comendo Ou jantando Às oito Da noite Ok? Let's go Vamos lá You can do it Você é capaz De realizar A nossa Atividade desafiadora Let's practice Vamos praticar Então fica aí Um desafio Para vocês Realizar Em casa E Da escola Onde vocês estudam Com a ajuda Do seu professor Ou de sua professora De inglês Então vejamos Vocês Olha You are going To plan your Our short story Vocês vão planejar A sua própria história E para isso É necessário Que você crie Um plot What is going To happen In the story O que vai acontecer Na história Characters Então você deve pensar Nos characters Who is going To participate In it Quem vai participar Da história First Or third person E o seu narrador What is going To be the point Of you To tell the story Então quem será O narrador Qual será O ponto de vista Para contar a história Primeira pessoa Você vai participar Da história Ou terceira pessoa Você apenas irá Observar E contar A história Tema Então qual é o tema O gênero Não é? What is going To be the gender Of story Qual será O gênero Da história Tragedy Tragedia Comedy Comédia And so on E assim por diante Set Who are When Onde e quando Where is the story Going to happen Onde a história Vai acontecer When is the story Going to happen Quando a história Vai acontecer Conflict What is the most Important event The story Going to be Então qual será O evento Mais importante Da história Aquele momento Da história Que quebra A linearidade Que deixa a gente Na expectativa Em relação Que vem depois Conclusion O desfecho How is going to be The conclusion Of the story Então você pensa Sobre logo No seu Outline of the tale Aqui no caso É um planejamento Então qual será A conclusão Como é que essa história Vai terminar E por fim É claro que esse title Que é o título Você pode até Levantar hipóteses Antes Criar títulos Supostos títulos Mas o título Mesmo a gente Só consegue delimitar No final da história Quando ela já estiver Criada How does the title Connect to the story itself Então como o título Se conecta A própria história Que você criou Ok Então espero que vocês Vençam o desafio De nossa aula de hoje E lembrando Que você Precisa Nessa produção Utilizar O tempo verbal Que nós estamos aprendendo E eu coloquei aqui Tentando que quando nós transformamos Gets married Então Romeu Não foi asilado Quando Julieta Se casou com Pérez Só que não houve casamento Com o príncipe Pérez Na verdade Porque no final Tanto Romeu É o quanto Julieta Eles morrem Porque não conseguiu Concretizar O amor Ok Students Não se esqueçam De Revise your story And correct the mistakes Todo texto Que a gente produz É importante Depois A gente fazer a revisão Ler novamente E corrigir Os nossos erros Ask your English teacher For help E para isto Você conta Com a participação Da sua Ou do seu professor De inglês Da sua escola Ok Be very creative Então seja Muito criativo E conte uma história Maravilhosa E depois Eu fico aqui Aguardando Você compartilhar A sua experiência Conosco Se você puder Envie para o nosso e-mail A história Que você criou Ou para o nosso Instagram tv.anosfinais Arroba Seduc.feiradesantana.ba.gov.br É o nosso e-mail E o nosso Instagram Arroba Caminhos Da Educacão TV Se vocês optarem Por fazer uma foto Não se esqueçam Da posição do celular Na horizontal E observem Questões de luminosidade De fundo Para a foto Ficar bem legal Ok Students E chegamos Ao final De nossa aula See you Next class Vejo vocês Na próxima aula Ok Bye Bye